Música Caso não aconteça, é segunda-feira à madrugada, na BEM Sona Canec, membro Penitelli Ida, Yanye Limancaro. Porta-voz Penitelli, Superintendente C. Fernalo de Arroz, Equipa Penitelli, Halaon, Atuação, Baproblemanem. Música Música A gente via o telefone, mas a gente via o município dele e a escuadra com o dono Alisson. A gente teve uma agressão física, a gente teve um problema com a gente, a gente teve um problema, um problema, um problema, um problema, um problema. E aí, hoje eu acho que seria um problema, isso é um problema que não havia morado, mas aqui, hoje, o telefone, o telefone, o telefone e o telefone e o telefone e o telefone. E aí, hoje, o telefone e o telefone e o telefone e o telefone, o senhor pelo atende o consulmento. O senhor é que eu estou com a suspeita de desigualdade. O senhor é que eu estou com a sua casa. Eu estou com a sua casa. Por isso, o senhor é que eu estou com a sua casa. Mas o que você wanta foi ali, tem gente. E eu estarei muito, muito, muito bem. Mas o comandante é para, nilapara. Então, nós não falamos como a comandante sexual, mas a comandante sexual disse que a polícia parou e ela parou, mas foi tirada e não conseguiu. E aí